A gente começa essa edição de hoje conversando com o Vonúvio Prachedes, que já está aqui do meu lado no estúdio e vai trazer para a gente aí os detalhes da pesquisa em Açú, que foram anunciados ontem no TCM Pesquisa. Bom dia, Vonúvio. Bom dia, Juliana. Bom dia para você que nos acompanha. Pois é, ontem foi ao ar mais uma edição do TCM Pesquisa avaliando a gestão do município de Açú. A gente também traz uma avaliação do governo do Estado, do governo federal. Vamos mostrar aí na tela a primeira avaliação do prefeito Gustavo Soares, do PL. A gente vê aí do lado esquerdo a avaliação da gestão, teve boa com 31,76%, regular 28,74%. 12,94% disseram que a avaliação da gestão é ruim, péssima. Desculpa, ruim. Péssima, 11,43%. Ótima, 11,26%. Do lado direito aí, aprovação da gestão. 48,40% disseram que aprovam. Desaprovam, 25,55%. Nem aprova, nem desaprova, 22,52%. A gente percebe aí a polarização entre aprova e desaprova, e nem aprova, nem desaprova. Porque a diferença de votos lá em Açú foi de apenas 5 votos. Então, demonstrada aí essa aprovação, visto que em Mossoró e em Apudi, essa aprovação foi superior à casa aí dos 60%. E lá em Açú, 48,40%. Então, a gente vê que realmente o prefeito atinge ali um nível de aprovação de sua gestão diferente das outras análises feitas aqui pela TCM, junto com o Instituto TS2. Vô, vocês também trouxeram aí a avaliação do governo estadual e do federal. Exatamente. Vamos mostrar aí na tela a aprovação do governo da gestão Fátima Bezerra. A aprovação de 32,94% da aprovação da gestão de Fátima, desaprova 35,63%. Tem também toda a questão que envolve os decretos mais restritivos, todo o desgaste aí, visto a pandemia. Mas quando a gente mostra os dados de presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, a situação é ainda pior, porque desaprova a gestão Bolsonaro lá em Açú é 61,68% e aprova 22,35%. Então, a população não está conseguindo enxergar as ações do governo federal lá em Açú. E a gente está mostrando isso, é uma pesquisa, ela tem base, ela tem a opinião da população. Então, quem está dizendo isso aí é o eleitor de Açú. E todos os detalhes desta pesquisa a gente vai trazer no meio-dia Mossoró, da rádio TCM 95 FM, na edição desta sexta-feira. Você também pode acompanhar como foi todo o programa, todos os números, através do TCM Play. E no domingo tem reprise deste programa especial que foi ao ar ontem. Obrigada, Vão Novo, pelas informações. Aí, ao longo dessa semana, boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira, bom final de semana. Até segunda.